O curso Viverista em Fruticultura teve início esta semana e é administrado por um instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, numa parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Sindicato Rural. O curso conta com a participação de acadêmicos do curso de Agronomia da Unemate, servidores da Secretaria de Agricultura, que atuam no viveiro municipal e outros interessados que se inscreveram. O objetivo da Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, é trazer esses cursos para capacitação, melhorar o atendimento à população, que nem esse curso é viverista, então a gente está fazendo o que? Tentando melhorar essas mudas que estão sendo disponibilizadas para o cidadão. Então o que acontece? Uma muda de melhor qualidade, assim como o professor estava dizendo, então vai ter uma sanidade melhor dessas mudas, você não vai estar aí propagando algum tipo de patógeno ou doença, então assim, a gente está tentando, buscando aprimorar os conhecimentos, levando para a população, a gente tem os funcionários da própria Secretaria que estão fazendo esse curso, juntamente com mais alguns colegas, tem os universitários também da faculdade. Então assim, sempre que a gente puder buscar trazer informação de fora, a gente está, a Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria, com o Senar, os parceiros do Sindicato Rural, então a gente tenta buscar essas informações de fora para uma melhor qualidade na prestação de serviço para a população. A acadêmica do curso de Agronomia, Vitória Mengato, ressaltou sobre a importância de participar deste curso e obter, é claro, novos conhecimentos nesta área. É importante para a gente aprender a importância da muda na produtividade, no desenvolvimento da cultura, é importante para a gente aprender como fazer um substrato, como tem que ser um viveiro, como que a gente vai fazer uma cova, como que a gente vai adubar essa cova, como que a gente vai irrigar, cuidar dessa muda, todos os dados culturais para ter um bom desenvolvimento depois. O instrutor da turma, por sua vez, destacou sobre a dinâmica deste curso, que visa, acima de tudo, melhorar a sanidade das mudas das árvores frutíferas, através de um manejo correto. Isso se trata de uma produção de mudas, tanto mudas via sementes, como através do processo vegetativo, que seria através de enxertia, destaquia, etc. E é muito importante, porque a semente e a muda é o começo de tudo, num plantio de frutíferas ou de qualquer outra planta. Porque se você tem uma muda de qualidade, uma muda geneticamente boa, isto é, que ela tenha potencial genético para ser produtiva, você começa com 50% de acertos. Se você tem uma muda ruim, uma muda que não tenha uma origem, uma boa origem, você já começa com aproximadamente 50% de erros. E depois vem a condução dessa muda no campo, para ser produtiva. Se ela é uma boa muda e você cuidar bem, ela vai produzir bem. Se é uma muda ruim, pode você cuidar do jeito que quiser, que ela não vai produzir bem. Então, o curso é importante por isso. O pessoal vai ficar exatamente consciente de que, com uma muda boa, a gente tem chance de produzir frutas de qualidade.